Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui reunidos para a honra e a glória de vós, Senhor. Obrigado. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Um ótimo e abençoadíssimo dia em Cristo Jesus. Amém. O homem, uma vez, ele estava meio perdido nessa vida, como muitas vezes muitos de nós estamos, sem foco, sem direção, sem rumo. E ele queria, porque queria se dar bem, vencer, a qualquer custo, de qualquer maneira, não importa como ele ia alcançar. Mas ele estava confiante que ele ia alcançar. Mas de uma maneira não correta. Por isso, uma vez, andando pelos jardins, pelas praças da vida e com um pensamento muito intenso em mudar de vida, Aparece uma pessoa e senta ao seu lado, como se não quisesse nada, sentou. E sem o homem ter falado nada para ele, ele fala, o que você daria para conseguir o que você tanto quer? Ele, de início, ele, de início, levou um susto. Eu te conheço? Ele falou, conhece. Você sempre esteve comigo? Ele falou, mas eu não te conheço. Ele falou, sim, mas você vai conhecer. Você quer ou não quer alcançar os seus objetivos? E o homem falou, sim, eu daria a minha vida. Ele falou, combinado. Sua vida por tudo que você quer. Ele falou, sim. E esta pessoa que chegou, sentou, falou, vamos mais. Você daria a sua alma? Ele falou, pensou. Demorou, mas respondeu, daria. Ele falou, tudo bem. Você vai conseguir. E o homem perguntou, mas o que é que você vai querer? Ele falou, sua alma. Mas não tenha pressa. Você vai conseguir os seus objetivos. E no momento oportuno, eu venho cobrar a dívida. E como ele chegou, ele saiu do nada. E esse homem voltou para a casa pensativo. Ele falou. Deve ter sido ilusão da minha cabeça. Não tem lógica. E ao voltar para a casa, de cabeça baixa, ele encontra um bilhete que para bem na sua frente assim e ele pega e leva para a sua casa. resolve dar uma olhada na internet se aqueles números tinham saído porque era da semana anterior e para a surpresa dele estava premiado. Ele falou, tudo está mudando. Ele passou uns dias, ele foi lá, retirou o dinheiro, comprou uma casa maior, carro. o que ele queria, ele estava conseguindo com aquele dinheiro. E ele foi enchendo a casa dele e disse muitas coisas. Coisas não de Deus. Passado muito tempo, muitos meses depois disso, ele recebe uma visita que ele já tinha até esquecido. ele falou, tal dia eu venho cobrar a minha dívida. E ele falou, não tem outra maneira de eu te pagar com dinheiro, com com ouro, com prata, com alguma outra coisa que você possa querer. ele falou, não. O único interesse que eu tenho é a sua alma. Se lembre, tal dia eu voltarei. E esse homem ficou pensando ia para lá e para cá na sua sala pensativa e agora tudo o que eu conseguir eu vou perder. Isso não é justo. para lá e para cá e ele sai sem rumo de novo e ao passar à frente de uma igreja ele resolve entrar. Ele não sabe por que mas uma força maior vos puxou para dentro e ele segue entra e vai até lá à frente onde o Cristo estava exposto para a adoração para a adoração e ele sem saber ele se ajoelha e começa a fazer uma oração Senhor eu errei fiz tantas coisas que não me orgulho não me orgulho de nada poucas coisas eu fiz boas e uma das piores foi entregar minha alma e tal dia ele vem buscar eu não posso fazer nada fui muito inocente e sem visão achava que ter era tudo e na verdade não era nada porque que importa ter tudo e não usufruir perder minha alma me perdoa Senhor se o Senhor pudesse estar comigo lá em casa tenho certeza que ele não ia entrar e de joelhos cabeça baixa ele ouve uma voz suave amorosa que tocava e transpassava a sua alma com um arrepio infinito de doçura de gentileza de misericórdia de paz uma paz infinita invadia o seu ser e essa voz te fala meu filho porque procuraste ajuda em outro lugar porque procura riquezas este mundo onde não levarás nada entrega tua alma e ele lágrima já Senhor eu sei eu sei eu me perdi me perdi de voz quando eu era criança orava minha mãe sempre me mostrou o caminho da verdade da vida que era vós mas eu fui crescendo fui perdendo todos os ensinamentos da minha mãe fui procurar caminhos que não conhecia prazeres que não me levaram a nada os dias bebedeiras e perdi tudo inclusive a minha alma se o Senhor pudesse estar comigo ele não iria levar e esta voz suave amável responde eu estarei lá e você pode me servir o almoço e nós cearemos juntos e esperaremos ele chegar ao Senhor o homem responde o Senhor muito obrigado muito obrigado Senhor e levantou e saiu correndo para casa e ele arrumou a sala para receber Jesus preocupado e tirou todas as coisas imorais obscenas que tinham naquela sala que ele tinha naquela sala e levou para o quarto para os quartos para a cozinha para o banheiro escondeu tudo limpou deixou bacana a sala e no dia combinado Jesus chega e bate a sua porta quem é diz o homem Jesus responde sou eu Jesus ele vai correndo e abre a porta oh Senhor muito obrigado por estar aqui seja bem vindo agora eu sei que ele não virá porque ele não terá coragem de vir com o Senhor aqui Jesus entrou sentou demorou algum tempo a porta ele ouve barulho na porta ele vai até lá e vê que era um encadido e ele verifica se todas as portas estão fechadas passa por Jesus e diz Senhor espera um pouco que eu só vou fechar ali ele corria para lá e para cá e um encadido batia nas janelas nas portas tentando de toda maneira entrar e ele já desesperado de tanto correr para lá e para cá ele chega na frente de Jesus e fala Senhor eu não sei mais o que fazer ele está aí fora e não vai embora mesmo com o Senhor aqui ele não respeita mais o Senhor Jesus com um sorriso largo olhando para ele fala meu filho você só me entregou a sua sala você só me entregou um cantinho mas o resto tudo está entregue a ele como posso transformar a sua vida te defender te proteger se você está cheio de outras coisas e só me deu um pouquinho desse espaço o resto o resto o resto todo está ocupado com as coisas do maligno e ele se ajoelha e diz Senhor é verdade é verdade Jesus fala pode deixar que eu vou atender a porta e Jesus vai lá e abre a porta e resolve todos os problemas moral da história meus irmãos e minhas irmãs assim como esse homem tantos de nós estamos à procura desenfreada de subir de vida de conquistar várias coisas e só um é necessário Jesus muitas vezes falamos de Jesus oramos para Jesus mas estamos cheios das coisas do mundo e das coisas do maligno como assim pensamentos atos palavras omissões culpas maneiras de agir de pensar de falar estamos corrompidos pelas coisas do mal e chegamos a pedir coisas para Deus mas como que ele vai agir se nós não damos o espaço adequado para ele agir em nossas vidas como que Deus irá transformar nossa vida se nós só damos o mínimo espaço para ele e o resto todo é ocupado com as coisas do maligno quantas vezes na nossa casa tem coisas que demonstram como está a nossa mente a nossa alma nossa casa nosso celular nosso computador nosso tablet com coisas que não tem nada a ver que nos preenchem de coisas imundas que não nos vão acrescentar em nada e tiramos ainda mais espaço que já era pequeno dedicado a Deus a Jesus e na hora difícil na hora que estamos à beira de perder tudo inclusive a nossa alma a nossa vida nós imploramos para Jesus para que ele nos salve mas como que ele pode nos salvar se não tem espaço para ele na minha vida na minha casa na minha família no meu trabalho no meu viver como que ele pode se eu me fechei me brindei contra ele e me preenchi das coisas imundas do mundo do encartido temos que pensar e temos que mudar e é uma mudança de dentro para fora jogar tudo que não presta que está em nossa casa que está dentro de nós desse templo do Espírito Santo se desfazer de toda essa porcaria lixo que nós acumulamos durante tantos anos em nós em nossas vidas que nos impede que nos impede de deixar Deus agir em nós e Jesus bate a nossa porta querendo entrar entrar na nossa casa na nossa família no nosso trabalho entrar em nosso ser para transformar para transformar e nos purificar e assim nos dá a verdadeira vida a vida eterna que possamos meditar como é que está a nossa morada a morada física a nossas casas e principalmente a morada espiritual eu sempre falo aqui e relembro tudo que nós vemos ouvimos e o local onde nós frequentamos ele tem uma influência muito grande sobre nós e nos preenche de coisas que é o que mais vemos ouvimos e sentimos por isso que hoje meu irmão e minha irmã te chamam a ouvir mais a Deus falar mais de Deus sentir mais Deus presente se limpando se purificando e dando o espaço adequado a Deus ou seja todo o nosso ser Deus seja louvado para sempre seja louvado Senhor obrigado por essa lição essa lição de vida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo vos agradeço porque nos ensina nos educa nos mostra o caminho a cada dia a cada amanhecer a cada madrugada que vós nos acorda para orarmos juntos de mão e assim abrirmos o espaço da nossa alma da nossa vida do nosso ser e entregar totalmente a vós vazios para que vós possa preencher preencher do vosso amor da vossa paz da vossa tranquilidade Senhor usa-me como um vaso de barro vazio nas vossas mãos molda-me transforma-me e enche-me Senhor das vossas flores do amor da paz da fé da certeza da vitória que só encontramos em vós porque Senhor me esvazio de tudo que há no mundo de tudo que eu já fiz de errado de tudo que eu já absorvi de errado de tudo que eu já vi ouvi e senti de errado eu me esvazio por completo Senhor para que vós me preencha do vosso ser da vossa existência para sim Senhor ficar brindado contra tudo que é mundano tudo que é diabólico tudo que é mal Senhor se afaste de mim da minha casa da minha família do meu lar do meu trabalho e de tudo que eu vou fazer porque eu não estou mais vazio estou cheio de vós do vosso espírito da vossa presença real obrigado Senhor e fica comigo como dizia São Padre Pio fica comigo porque sou fraco preciso de vós para continuar fica comigo Senhor porque todas as noites eu tenho medo do escuro preciso de vós para me iluminar fica comigo Senhor nas minhas andanças nas minhas caminhadas pela vida fica comigo Senhor no meu trabalho no meu negócio no meu comércio na minha vida diária fica comigo Senhor na minha família no meu lar no meu coração na minha alma me preenche Senhor em todos os sentidos em todas as ocasiões de todas as maneiras porque vós é o sumo e puro tesouro que precisamos amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém meu deus eu creio adoro espero e amo vos peço vos perdão por aqueles que não creem não adoram não esperam e não vos amam santíssima trindade pai filho espírito santo adoro vos profundamente e ofereço o corpo sangue a alma e a divindade de nosso senhor Jesus Cristo presente em todos os saclários em reparação dos outrages sacrilégios indiferença com que ele mesmo é ofendida pelos méritos infinitos do seu santíssimo coração do coração imaculado de Maria peço-vos a conversão dos pobres pecadores amém que dê as bênçãos gloriosas desse pai que se faz presente que se faz comunhão que se faz unidade que só quer que nós cada um de nós abra os corações as mentes as nossas almas para que ele possa ali nos preencher e fazer morada que desça essas bênçãos de amor de paz de harmonia de fé de certeza que tudo o que temos e que realmente vale a pena é termos essa presença em nossas vidas a maior riqueza é termos Jesus em nossas vidas em nosso ser em nossos corações que desça essas bênçãos desse que se faz pai filho e espírito santo e permaneça para sempre conosco amém paz e bens paz e luz da parte do Senhor Jesus abramos as nossas vidas as nossas almas os nossos corações rasgamos ele para que Deus assim preencha nos preencha dele nele e para ele vivermos sempre unidos belíssima e magnífica quinta-feira em Cristo Jesus amém 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 Obrigado.